Chico Mineiro Recordando das cruezas das nossas viagens em Montim Viajamos mais de dez anos Vendendo boiado e comprando Por esse rincão sem fim Mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde passamos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Não sabia da nossa amizade Por que a gente era unido Quando vi seu documento Me cortou o coração Vi saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão O Chico Mineiro Fiquei mais aborrecido